F.T.D. Editora apresenta Rabeca e Cavaquinho. Episódio de hoje, O Susto do Chanteclé. Tcharam! Eu sou a Rabeca. E eu sou o Cavaquinho. Viu? É mesmo, é? É sim, hora. É hora de quê? Hora de contar a história de um galo. Oi? Espera, pra mim isso aqui é uma galinha, viu? É mesmo, Quinho? É, Beca. Show galinha, show. E agora? Bom, isso aí pode ser um galo, mas é um galo bem criancinha. Ai, porque ainda é um pintinho, não é? É. E se é, só pode ser. Bom, vamos fazer esse bichinho crescer? Ah, espera um pouquinho. Vamos deixar a mãe e o pai dele darem um nome pra ele. Bem, esse meu filhinho, papá, pode se chamar Davi, papá, pode ser Ariel ou Chantilly, papá. Papá, papá, pode se chamar Chanceler. Ou pode ser... Santecler. Por isso que a nossa história se chama... Los ratos de Ucte e Neck? Los ratos de onde? A gente precisa dar um jeito nisso, Quinho. É pra já, Betta. Ah, o susto do Chantecler. Existia em Alosanfam uma cidade na França? Um galo que se chamava Chantecler. E ele se achava importantíssimo. Porque toda madrugada ele acordava ainda no escuro. Fazia xixi. Lavava as mãos e a cara. Escovava os dentes. Ajeitava a crista. Subia bem alto no telhado. Enchia o peito de ar e... Então o sol nascia. Iluminando o céu e a terra. Isso acontecia todo dia. De domingo a domingo. O Chantecler cacarejando. E o sol nascendo. E o Chantecler se achando importantíssimo. Até que numa quarta-feira, um dia muito especial para o galo. Mas especial de um jeito especialmente ruim. Foi ou não foi? Fala pra mim. Oh, se foi. O problema começou na noite anterior. Ou seja, na terça-feira. O Chantecler e mais uma multidão de galos, galinhas, frangos, pintinhos. Foi assistir ao show de... Galo Inácio. Oi, 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 oi. Aqui, galo Inácio. Som, um, dois, galo Inácio. Um cantor muito famoso em todos os galinheiros na França. Então esse galo soltou sua voz. Assim. O cravo brigou com a rosa. Debaixo de uma safada. O cravo saiu ferido. E a rosa despedaçada. O cravo ficou doente. A rosa foi visitar. O cravo teve um desmaio. E a rosa pôs-se a chorar. Não, não chora. O show só acabou bem tarde da noite. Aí o galo Chantecler foi para a Los Anfans, a cidade dele, junto com outros fãs do galo Inácio. E acabou indo dormir bem mais tarde, naquela noite de terça-feira. No outro dia, na quarta-feira... O Chantecler fez tudo como fazia todos os dias. Levantou, fez xixi, lavou as mãos, escovou os dentes, ajeitou a crista... Subiu bem alto no telhado, oi... Encheu o peito de ar e... E não cacarejou, porque ele levou o maior susto da sua vida. O dia já tinha amanhecido. O sol já tinha nascido. Iluminando o céu e a terra. O galo Chantecler levou esse baita susto que achava que o dia nascia por causa dele. E descobriu que isso não era verdade. Aí ele ficou chocado, igual um ovo chocó. Ah, é? E se é? Só pode ser. Aí ele passou o dia inteiro resmungando. Chorando. Suspirando. O que esse galo resmungou, suspirou, chorou. Foi então que o sol se pôs e a lua nasceu na noite escura. E o galo Chantecler percebeu que estava fazendo papel de bobô. E riu dele mesmo. Foi então que ele resolveu visitar outros galos em outros galinheiros. E descobriu que isso já tinha acontecido com muitos outros galos. E que não eram eles que faziam o sol nascer o dia acontecer com o seu canto. E nem o galo Inácio tinha essa capacidade. Mas assim, enfim... Mesmo sem se sentir importantíssimo... O galo Chantecler... Foi feliz para sempre. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Entrou por uma porta, saiu pela outra. Quem quiser que conte outra. Música Música Tchau, tchau. Tchau, tchau.